Ai, moça, moça, assim você me mata Ai, você te pega, ai, ai, você te pega Delícia, delícia, assim você me mata Ai, você te pega, ai, ai, você te pega Nossa, moça, moça, assim você me mata Ai, você te pega, ai, ai, você te pega Delícia, delícia, assim você me mata Ai, você te pega, ai, ai, você te pega Delícia, 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 delícia